Isso é uma coisa que ninguém entende, cara, porque eu nunca falei sobre isso. Eu fiz isso justamente por saber que eu tô errado. Eu fiz isso justamente por entender que eu tenho que evoluir em certos aspectos meus como pessoa, velho. E o principal deles é a minha falta de paciência. Como é que eu vou evoluir a minha falta de paciência se eu fingir...